Questão 3, letra D. Início. Esqueci de botar aqui. Início. Então vamos lá. Primeira coisa que normalmente eu faço nos vídeos é observar as assíntotas. Eu vou começar com as assíntotas horizontais, ou seja, eu vou fazer o limite dessa função quando x tende a mais infinito e menos infinito. Vamos lá. Assíntotas horizontais. Vou fazer limite quando x tende a infinito. É uma função bem interessante, né? Às vezes você pode enxergar ela assim, fica mais fácil. Quando x tende a infinito, o que acontece? Deixa eu ver de uma maneira fácil aqui. O x cresce. Essa parte daqui, x ao quadrado, cresce. E aí eu vou ficar com e elevado a um valor muito grande. Beleza? Então isso aqui tudo cresce muito. Beleza? Então eu vou ter um dividido por um valor que cresce muito. Um dividido por um valor muito grande. Pensa aí. Um dividido por um milhão. Um dividido por dois bilhões. Um dividido por seis bilhões. Isso aqui vai dar zero. Da mesma forma, limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre e elevado a x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, o x está crescendo muito, né? Negativamente. Ele está indo para menos infinito. E aí eu tenho x ao quadrado. Então um número muito grande negativo vezes um número muito grande negativo vai dar um número muito grande, só que positivo. Então isso aqui tudo vai para um número muito grande positivo, né? Beleza? Então, e elevado a um número muito grande vai dar outro número grande. Então eu vou ficar com 1 dividido por um número muito grande. Então isso aqui vai dar zero. Beleza? Seguindo aqui. Logo, temos que Y igual a zero é assíntota horizontal. Beleza? Vamos lá. Próxima parte. Assíntotas verticais. Assíntotas verticais é mais difícil de explicar. Vamos lá. Essa função é a seguinte função. Quais são os candidatos Quais são os candidatos para ser assíntota vertical? Os candidatos normalmente são os valores que zeram a parte de baixo da minha divisão, né? Sendo assim eu tenho que resolver essa equação aqui. Beleza? Agora, deixa eu pensar aqui numa forma bacana de deixar isso claro. Uh! Tem uma... Assim, normalmente eu acho até um pouco difícil de explicar isso aqui. Mas a gente sabe que as funções exponenciais elas nunca tocam o eixo X, né? A gente sabe que as exponenciais ou elas são assim exponenciais crescentes em que aqui no início elas nunca... Elas se aproximam muito mas nunca tocam o eixo ou elas são exponenciais da outra forma. Elas também não tocam o eixo aqui. Então, se funções exponenciais nunca tocam o eixo X como que eu vou fazer para encontrar uma solução dessa forma? Essa equação aqui ela não tem solução. E assim, eu não sei uma maneira clara de deixar isso aqui. Beleza? Vou botar aqui não há solução pois elevado a X ao quadrado é sempre maior do que zero para todo X pertencente aos reais. porque você está pegando o e, né? E elevando a um número positivo isso é sempre um valor maior do que zero sempre mesmo que fosse zero mesmo que fosse zero, né? aqui seria um mas beleza é... logo não há não há assíntotos não há verticais beleza vamos seguindo aí assíntota vertical e horizontal foram resolvidos foram vamos derivar e tentar encontrar os pontos críticos e os intervalos de crescimento e decrescimento vamos lá pontos críticos definição derivada igual a zero ou derivada não existe então primeiro vamos encontrar a derivada a gente tem que a nossa função é E elevado a X ao quadrado e aí eu tenho que derivar isso aí deixa eu ver se eu penso aqui de uma maneira melhor não lembro como é que eu faço essa derivada deixa eu ver não é é uma derivada normal né tô pensando aqui em outras coisas então vamos lá primeiro eu vou resolver a derivada mais externa que é E elevado a alguma coisa então aqui vai ficar a derivada de E elevado a alguma coisa é ela mesma só que como essa é uma função composta eu tenho que multiplicar pela derivada da função interna beleza seguindo aí E elevado a X ao quadrado vezes derivada disso aqui é 2X então só organizando aqui faltou linha aqui 2X vezes E elevado a X ao quadrado essa aí é a nossa derivada beleza agora vamos lá os pontos críticos caso 1 derivada igual a 0 para derivada igual a 0 eu vou substituir a função eu vou ter 2X vezes E elevado a X ao quadrado igual a 0 e aí o que que eu tenho eu tenho que resolver isso aqui né se eu tenho um produto de duas coisas que está dando 0 ou a primeira é 0 ou a segunda é 0 então 2X igual a 0 é o primeiro caso né X igual a 0 a primeira solução ou segunda solução elevado a X ao quadrado é 0 esse aqui não há solução pois e elevado a elevado a X ao quadrado é sempre maior do que 0 beleza então no primeiro caso a gente só tem uma solução X igual a 0 caso 2 caso 2 é derivada não existe calma aí eu acho que eu errei essa derivada oh meu Deus eu errei a função tem um menos aqui deixa eu ver aqui vai se manter igual aqui vai ter um menos derivada vai ter um menos e aqui um menos aqui vai ter um menos e aqui um menos tudo bem aqui também não vai mudar nada sem problemas vamos lá vamos analisar aqui a derivada a derivada dessa função aqui deixa eu mudar o sinal de tudo cara não aqui como eu botei embaixo mais beleza eu tenho essa função aqui a gente acabou de ver que a parte de baixo dessa função nunca é 0 ela é sempre maior do que 0 é sempre positiva sendo assim essa função sempre existe né porque a função de baixo sempre existe para os reais a função de cima sempre existe para os reais sendo assim uma divisão de duas funções sempre existe sempre existe também vou botar aqui observe que e elevado a x ao quadrado é maior do que 0 para todo x pertencente aos reais dessa forma domínio da minha derivada é igual aos reais então não tem nenhum ponto aí onde a função tem algum problema beleza exceto o 0 né então o único ponto crítico que eu tenho é o 0 logo dos dois ponto crítico somente o 0 é o único ponto crítico beleza vou montar aqui o intervalo de crescimento e decrescimento da nossa função vou meter aqui vamos lá o único ponto crítico que a gente encontrou foi o 0 eu lembro que o 0 faz parte do domínio da nossa função se eu colocar 0 em f não gera nenhum problema tá agora o que que eu vou ter que fazer vou ter que escolher um valor antes e um valor depois do 0 quem que eu vou escolher um em menos um né é a vida e aí eu vou determinar se ele é positivo ou negativo né se a derivada é positiva ou negativa então f' de um é igual a f' aqui menos 2 vezes 1 vezes e elevado a menos 1 ao quadrado beleza f' de 1 é igual que vai ficar menos 2 vezes e aqui primeiro eu tenho que fazer exponencial primeiro né então vai ficar 1 ao quadrado dá 1 com menos vai dar menos 1 isso aqui é a mesma coisa que menos 2 dividido por e tá bom e um número é um número aí 2 vírgula não sei o que lá e aí você tem um número positivo dividido por esse número que é 2 vírgula não sei o que lá então negativo dividido por 2 vírgula não sei o que lá então isso aqui é menor do que 0 então em todo esse intervalo a função tem ela é negativa né ela só troca de sinais onde não existe ou em pontos críticos vamos lá seguindo agora eu vou fazer f' de menos 1 que vai ser menos 2 vezes menos 1 vezes elevado a menos menos 1 ao quadrado f' de menos 1 menos com menos dá mais aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1 com menos dá menos 1 isso aqui é 2 sobre e isso aqui é maior que 0 né e aí a gente sabe que em todo esse intervalo aqui a derivada assume o valor positivo então a gente tem os intervalos de crescimento e os intervalos de decrescimento agora que a gente já encontrou aqui fica um pouco mais fácil intervalos de crescimento é de menos infinito até 0 e os intervalos de decrescimento é de 0 a mais infinito beleza vou parar ele por aqui e aí na próxima parte do vídeo eu falo sobre a segunda derivada e traço esboço eu falo sobre a segunda e aí e aí eu falo sobre a segunda eu falo sobre a segunda eu falo sobre a segunda eu falo sobre a segunda